Oi oi pessoal, seja muito bem-vindo lá da Cris Vlog, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal, deixa o like, não se esqueça, se inscreva, compartilhe, deixe comentário que é muito importante, deixa um valeu para mim, tem esse coraçãozinho com o nome valeu aí em cima, logo na frente do vídeo, você vê o nome valeu, tem a opção do membro, se torne um membro para o canal, para me ajudar. Agora vamos logo para essa receita, a gente viu aqui uma receitinha bem rápida, fácil e deliciosa, que tem peixe, aqueles peixinhos salgados que vende no mercado, pratinho, né, parecendo bacalhau, ele é tipo bacalhau, já dessalguei ele todo, e aqui aqueles, é, alasca, polaca, polaca do alasca, né, que é aqueles peixes gelados, deixa eu mostrar aqui o sapato, esse aqui, ó, que vem gelado, deixei descongelar, vou temperar e colocar junto com aqueles bacalhauzinhos, então é isso, já dá um peipinho de salgado, aqui temos a azeitona, cebolinha, batata pré-cozida com água e sal, azeite, escraviz, alho, vou passar um pouquinho de alho no peixe, nesse gelado aqui, né, aí vamos colocar a camada aqui de batata, camada de peixe, e depois, por último, jogar a azeitona e cebolinha. Aí, eu temperei esse com alho e sal, esse aqui não precisa temperar, que ele já é gostoso, né, do peixe mesmo, né, então eu vou arrumar aqui, ó, gente, direitinho aqui, as camadinhas aqui, ó, coloquei esses primeiros aqui, se você tiver bacalhau, só bacalhau, assim, daqueles bacalhau grandes, faça com aquele bacalhau também. Esse aqui bacalhau tá muito caro, olha que prato delicioso eu comendo agora. no Natal, né, gente? Mas é, mais econômico, né? E arruma aqui tudo direitinho. E aí, agora eu vou colocar os outros, umas, os outros, não, vou colocar umas batatas, e depois eu vou banhar tudo no azeite. Colocar bastante batata. Os outros bacalhau eu vou jogar por cima, pra ele soltar aquele saborzinho dele, em cima das batatas do outro peixe. Jogar aqui. Vou jogar essas batatas aqui, toda cozida. Não tá muito mole, não, tá pré-cozida na água e sal. E a mão tá limpinha, gente. Sabe que a gente fazia sempre lavar as mãos, né? Ó, deixa eu tudo arrumadinho aqui, pode colocar uns, uns dentinhos de alho também. Acho que vou jogar um dentinho de alho aí. Agora vou colocar azeite, um pouco de azeite. Depois eu vou colocar o alho, e os outros, esse peixe aqui, ó. Um dentinho de alho assim, espalhado. Vou colocar um pouquinho de cheiro logo verde aqui. Vou colocar uns azeitonas, vamos botar do jeito, da sua maneira, gente. Eu coloco do seu jeito, vou colocar bem espalhadinho. O restante eu vou botar por cima. Vamos colocar agora esse peixe. É porque quando eu vou cobrir com papel alumínio, levar pro forno. Aí, colocar mais azeite aqui, colocar papel alumínio, levar pro forno. Pra ele pegar todo o sabor, né? E ir cozinhando aqui. E todo o sabor do doce desse peixe aqui vai passar pras outras ali, pras outras ingredientes. Então, vamos colocar tudo aqui e volto. Colocar azeite agora. E concluir com o restante dos ingredientes aqui. Então, agora eu vou cobrir aqui, levar pro forno. Vamos ver como ficou o peixe agora. Olha só, gente. Vou tirar daqui de dentro do forno pra vocês verem. Então, meninas, tá aqui o resultado do peixe no forno. Tá um cheiro incrível, maravilhoso. Tá vendo? Fica um caldinho aqui. Fica aquele caldinho. Esse caldinho aqui. Aí você come com aquele arrozinho branco. Muito gostoso. Tá vendo? Ele fica molhadinho. Ó. Fica maravilhoso. Esse caldinho que você coloca em cima do seu arroz. Tá tudo molinho. E isso aí. Bom apetite. Espero muito que vocês tenham gostado do meu peixe. Bem simples e fácil. E o resultado fica maravilhoso. O cheiro, então. Tá um cheiro delicioso. Se você não quiser ele branquinho assim, você pode colocar páprica. Um pouquinho de páprica pra dar uma cozinha, viu? Eu não quis colocar. Tchau. Tchau. Tchau.